Olá, queridos! Daqui o vosso professor Valeriano Wehunga, professor da segunda classe. Vamos começar mais uma aula para a nossa aprendizagem, a aula de língua portuguesa, com o nosso assunto leitura e interpretação do texto. Qual será a sua página a estudar? Podes adivinhar, meu amigo? Não, página 15. Ok, agora que já conhecemos a nossa página em que vamos estudar, e tenho a certeza de que cada um já abriu aí o seu livro de língua portuguesa, o professor Valeriano também tem aqui o seu livro de língua portuguesa, e gostaria que cada aluno observasse na sua página do livro de língua portuguesa, que é a página número 15. Se observarmos aí nessa página, nós vamos ver alguma imagem. Há uma imagem. O que é que esta imagem está aí a representar? Ok, uma professora. A imagem representa uma professora. Onde é que a professora ou o professor trabalha? Ok, uma escola. E o que é que ela faz? Muito bem, o professor da aula ensina as pessoas a lerem e a escrever, transmite conhecimento, transmite educação e não só. Muita coisa a pessoa transmite para o desenvolvimento ou para o conhecimento do caráter de qualquer cidadão. Este é o papel primordial de um professor. Agora, já que juntamente com os meninos conseguimos identificar ou especificar, explorar a imagem que temos aqui, o professor Valeriano vai fazer uma pré-leitura e eu vou pedir a atenção de todos os alunos, vou pedir também aos pais, ao avô, ao mar que está próximo, ajudar o professor, de maneira que o Nino Olavo mantenha o silêncio, enquanto o professor Valeriano estará fazendo uma leitura modelo. A vossa atenção. A escola ficou limpa. Naquele dia, os alunos da segunda classe da escola da Ana fizeram uma limpeza à escola. Os alunos, com a ajuda dos professores, varreram e arrumaram as salas de aulas. O Paulo e a Ana combinaram regar o jatim. Durante muito tempo, eles limparam e cantaram. A escola ficou limpa e as salas enfeitadas. As casas de banho foram as que mereceram maiores cuidados. As vassouras dançaram muito. No final, a professora ficou muito feliz. O senhor diretor visitou a escola e cumprimentou todos os alunos. Muito bem, meus queridíssimos. O professor fez uma leitura apenas modelo. Agora, eu vou fazer uma leitura e os meus queridos alunos vão acompanhar esta leitura. Eu vou ler de forma pausada. Tão longo que eu pausar, os meninos vão também acompanhar. Vamos embora. A vossa atenção aí. A escola ficou limpa. Naquele dia, os alunos da segunda classe da escola da Ana fizeram uma limpeza à escola. Os alunos, com a ajuda dos professores, varreram e arrumaram as salas de aulas. O Paulo e os colegas, combinaram regar o jardim. Durante muito tempo, eles limparam e cantaram. A escola ficou limpa e as salas enfeitadas. As casas de banho foram as que mereceram maiores cuidados. As vassouras dançaram muito. No final, a professora ficou muito feliz. O senhor diretor visitou a escola e cumprimentou todos os alunos. Ok, muito obrigado. E eu gostaria de ler uma salva de palma pela vossa leitura excelente. Já feita a nossa leitura, vamos fazer a interpretação do texto. Vamos procurar compreender o que o texto realmente tem a nos dizer. Ou o que o texto está dizendo. Mas para isso, para que haja uma compreensão do determinado texto, nós temos que tirar as palavras difíceis que o texto traz. E para conseguirmos dar significado a essas palavras difíceis, nós temos que ter em nossa posse um dicionário. O dicionário é o livro que nos ajuda a descodificá-los qualquer palavra difícil. Por exemplo, o nosso texto traz duas palavras difíceis que o professor localizou. Mas em casa, os meus caríssimos alunos vão procurar também outras. Com a ajuda do vosso dicionário. A primeira palavra difícil é enfeitadas. Se iremos para o nosso dicionário, o que significa a palavra enfeitadas? A palavra enfeitadas significa decoradas, embelezadas. A outra palavra difícil que o professor encontrou neste texto é maiores cuidados. Maiores cuidados. Se recorremos ao nosso dicionário, maiores cuidados vai significar maior atenção. Quer dizer que, quando os alunos estavam fazendo o trabalho dentro da sala de aula, eles tiveram maior atenção, tanto para que não houvesse qualquer acidente. Muito bem. Agora já que localizamos, ou agora já encontramos, ou agora já retiramos as palavras difíceis dentro do nosso texto, Vamos agora retirar, ou melhor, vamos agora procurar compreender o que é que o texto realmente quer, tanto nos transmitir. Eu vou fazer algumas questões relacionadas ao texto, e os alunos em casa vão responder. Compreensão do texto. Vamos para a compreensão do texto. Qual é a classe que estes alunos frequentavam? Vamos lá? Ok. Os alunos frequentavam a segunda classe. Muito bem. O que estes alunos fizeram? Ok. Muito bem. Eles arrumaram e varreram a sala. Não só, também regaram os jardins. Quem ajudou os alunos? Muito bem. Os professores ajudaram os alunos. Quem visitou a escola? Ok. Foi o senhor diretor. E o que o senhor diretor fez ao visitar a escola? Muito bem. Saudou todos os alunos. Porque o senhor diretor ficou muito feliz. De facto, quem faz um trabalho bonito, deve ser elogiado, deve ser abraçado. E é um papel que o senhor diretor fez. Neste texto, nós encontramos a importância da limpeza. A importância da higiene. É importante mantermos a nossa escola limpa. Não só a nossa escola, mas também a nossa casa. Todo lugar onde a gente fica. Temos que manter a higiene, limpar. Para que tanto venhamos a evitar doenças que são transmissíveis, não é? Por lismo. Falta de higiene. Visto agora que estamos tanto no momento do coronavírus, é importante mantermos sempre tanto a nossa casa higienizada. E não só, mas também nós. Nosso corpo, mão, etc, etc. Temos que manter sempre higienizada o nosso corpo. E o lugar em que a gente vive. Agora, o professor vai aqui dar uma tarefa. Os alunos vão trabalhar em casa. Com a ajuda do papá, com a ajuda da mamã, com a ajuda do avô, do mamão mais velho. De quem achares tanto o que pode te ajudar a tanto resolver esta tarefa. E a tarefa está neste nosso livro de língua portuguesa, da plural, na página número 15. Vamos ver ali, não é? A questão número 1 diz que faz a ligação de acordo com o texto. Se observarem, ela traz aqui o texto e traz as perguntas, não é? Que vamos trabalhar. Então, terminamos aqui a nossa aula. E quero dizer a ti, meu querido aluno, minha querida aluna, mantém em casa. E sempre que quiser sair, não se esqueça. Use a sua máscara. O professor também tem a sua máscara e normalmente usa quando sai. Logo ao sairmos mesmo na porta de casa, colocamos já nossas máscaras e vamos para evitarmos o contágio do coronavírus. É um vírus muito leitado, um vírus perigoso. Por favor, não saia de casa, mantém em casa. E se sair, repito, use a sua máscara. E aí O pessoal!